Bom dia, manhinha. Por minha paz. Bom dia. Bom dia é uma caceta. Aí. Trago pra fazer as coisas e fica procurando confusão. Né? Confusão de que, seu idiota? Bom dia. Eu quero é mijar, porra. Sim, e eu vou fazer o que? Eu vou mijar aqui dentro, então. Não, é doida? Doida. Ei, bom dia. Eu queria falar uma coisa. Relaxa um pouquinho a boca. Relaxa um pouquinho a boca. Oi. Oi, pari. Oi, gente. Eu vou fazer o que eu vou fazer. É, o demais. Ai. 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 Tá bom o que eu comecei.